Jojo Toddynho está amando de novo. Não me diga. A cantora que se separou de Lucas Souza em outubro de 2022 está namorando novamente. E a identidade do boy, que é carioca, já vazou para a imprensa. Quem é ele? A gente vai saber agora. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Jojo Toddynho não perde tempo e já tem um novo boy para chamar de seu. E foi ela mesma que levantou a questão ao dizer que jantou na casa da sogra no domingo 7 de maio. Saracutinho, saracutinho. Mas eu vim jantar onde? Na casa da Sogreti. Eu vim tirar esse arrozinho e feijão aqui, adoro. Olha lá, irmã. Renato, eu estou sendo forçado a comer. Se eu não comer, fala que vai me deserdar de nó e tudo. Não vai ficar com meu filho não. Falei, quem é isso? Sobre ameaça, sobre ameaça. Naldias tratou logo de descobrir que é o novo namorado da cantora. E descobriu que se trata de Renato Santiago, um rapaz carioca morador do bairro Brás de Pina e que não trabalha com a mídia. Renato leva uma vida discreta, tem Instagram privado e, ao que tudo indica, não tem pretensões artísticas. Algo que chama atenção são as muitas tatuagens que ele tem nos braços e nas pernas. Uma delas leva a palavra fé. Segundo amigos, os dois estariam bem apaixonados. De acordo com o colunista, Jojo frequenta bastante a casa de Renato desde março. Que ia durante o dia, mas para despistar os curiosos, passou a fazer visitas durante a noite. Jojo já chegou a tirar várias fotos com os moradores do bairro. E diferente do relacionamento anterior, fontes dizem que ela se dá muito bem com a nova sogra. Graças, tá bom? Após o anúncio, Jojo fez um stories que falava sobre não querer expor detalhes do novo namoro. Ela compartilhou, evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz. E comentou, E ela falou isso porque está cursando a faculdade de direito. E além disso, a Jojo também vem malhando na academia. E contou que já perdeu 22 quilos. Ela vem compartilhando esses desafios nas redes sociais. Em outro momento, Ela desabafou sobre quererem saber sobre a vida amorosa dela. E sobretudo as pessoas que vão nas redes sociais dela criticá-la. Olha aí. Pra deixar um recado aqui, bem curto e grosso. Eu tô na minha melhor fase e dela não vou sair. Então assim, me ajuda a te ajudar. Vocês ficarem nas páginas de fofoca, destilando o veneno de vocês, Falando merda sem legenda, Tá tudo certo. Depois vocês se acertam com Deus. Agora, invadir meu espaço, meu direct ou a minha timeline É abuso demais. E aí vocês vão ter que bater de frente com o lado Jojo Que vocês não gostam. Que eu também não gosto. E que eu tô em busca de uma Jordana Jojo cada vez melhor. Então assim, conquista primeiro. Tenha um terço do que eu tenho. Tá bom? Pra falar da vida dos outros, Tem que tá melhor, né? Tu... Para assim pra refletir, né? Aí ficou refletindo. Como Deus foi tão maravilhoso na minha vida, Não tinha porra nenhuma. Mas eu trabalhava, eu corri atrás de conquistar as minhas coisinhas, Sem olhar pra ninguém. Eu acho que é por isso, né? Que hoje, graças a Deus, Tem um império. Porque eu acho que, Ao invés de eu estar preocupada em palpitar sobre a vida dos outros, Sem ter porra nenhuma, Eu fui correr atrás pra conquistar as minhas coisas. E ó, como Deus cada dia mais me abençoa. Que delícia! E aí, o que acham deste novo namorado da Jojo Toddynho? Curtiram? Shipam? Deixa aqui nos comentários. A gente segue desejando felicidades e muito sucesso pra Jojo. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau! 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 Tchau!